Não gostamos do serviço dele Eu adoro conhecer combeiros Agora vamos arrumar um lugarzinho para fazer o almoço Uma armada Bem legal, pessoal Ele está construindo agora uma Trocamos ideias Faz dois meses que eles compraram Dois meses? Eles compraram juntos ou é do Nicolson? Acho que é só do cara Aham Ele é anos 80 Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que que tá saindo aí? Um docinho com cafezinho. Pra comer com café? Hum, delícia. Gente, bateu um vento aqui. Estamos falando que o vento é forte. Mas não era pra tanto, né? Trancamos a Kombi e agora a gente vai fazer um passeio. Bom, agora a gente vai conhecer a Casa Pueblo. A gente já comeu, já trabalhou um pouco, já baixou um pouco o sol. Acho que umas duas horas de sol ainda. Vai dar tempo de a gente ir conhecer e depois pegar o pôr do sol lá na casa. Bora lá. Bora lá. Tchau. 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 Com emoção ou sem emoção? Tchau. 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 Bom, a gente saiu ali da Casa Pueblo e a gente ficou pensando, digerindo todo o que aconteceu E a gente ficou bem decepcionado com o que a gente passou lá Porque a gente tinha expectativas de que o passeio fosse um pouco diferente E a gente chegou lá e não foi exatamente o que aconteceu A gente achou que poderia visitar quase todo ou toda a edificação da Casa Pueblo E a gente conseguiu ir apenas em uns 10% no máximo da obra Sendo que ela tem 13 pavimentos e a gente percorreu dois e muito pouco E o que a gente conseguiu percorrer ainda era uma parte loja, uma parte café Bastante gente usando o lugar Então a gente ficou bem decepcionado com o passeio Em compensação, o que salvou a nossa visita lá foi que a gente foi na hora certa A gente pegou o pôr do sol e como a edificação é feita, foi criada para aproveitar o pôr do sol ali A vista do mar, a gente foi bem na hora, começou a tocar um poema declamado pelo próprio artista E foi o que salvou O poema levou mais ou menos uns 10 minutos, a gente não gravou E a gente acabou curtindo, escutando o poema, prestando atenção E quando o poema acabou, o sol bateu no mar E deu aqueles 3 minutos ali, sumiu e foi bem mágico A gente já saiu lá da Casa Pueblo E a gente agora vai pegar a estrada, vai ir para a próxima cidade que a gente tem na lista Que é Piriápolis Então bora com a gente aí que tem chão pela frente ainda para a gente percorrer hoje Sim, bora Tá rolando uma ponte ali, e o tio ficou sem bateria Gabi tá lá ajudando E eu não saio daqui de dentro porque tá uma ventania ali fora